É isso aí da rapaziada toda na aula aí, ó, envolvida aí, ó, camiseta Emerson Braza aí, ó, rapaziada, sucesso, Emerson Braza Music, já tá ouvindo aí, ó, músico, agradecer a Marquesa aí, Gesson Consultoria, Projeto SP Sambar, João, Alupac também na área, tem que fazer uma patrocínio na divulgação, né? Carro Pit, parceiro da conversão, esqueci o nome, Anderson, beleza, Anderson, tá chegando hoje aqui, mora em Taipas aí, a camiseta vai rodar em Taipas, né, você, a camiseta vai rodar em Taipas aí, bem vindo, bem vindo, eu sou de Jaraguá também, a camiseta vai rodar lá no Jaraguá, no Jaraguá, Mazinho Web, tamo junto, aí ó, pitona rapaziada aí, ó, camiseta bonita, né, Mazinho? Vários patrocinadores, né, e o Emerson Braza Music, né, eu tô aí na, é isso aí, não pode esquecer de comprar seu instrumento lá, falei todo mundo esquecer, né, não pode esquecer, entra lá, Emerson Braza Music, pô, 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 p A camiseta tá lá em Osasco O Prey lá de Camarote No show do Leandro Liage, né Prey É isso aí Camarote Fala de camarote, fala de patrão É nada, é nada O daí, e aí Vai ficar pesado a música aqui Mas no dia a gente chega lá E essa camiseta vai pra onde, essa camiseta aí Essa aqui vai no Ronda, no Lausana, em Zona Norte Vai entrar no Conta do Veste aqui É isso aí, rapaziada E você, rapaziada, quer ganhar a camiseta dessa aí Participa do concurso aí Da minha página do Facebook E a página tem esse logotipo aí Que tem na página, né Mozinho Mas você já se inscreveu, Mozinho, ainda não? Já, opa, tô dentro O prêmio vai se inscrevendo O prêmio, e aí Rapaziada, acompanha mesmo Depois não reclama não, hein Vai acabar a camiseta, não adianta pedir não Valeu, falou, falou